É o DJ Suat, pega a fita, 20 de fevereiro VJ Patrick Silva, Blumenau Santa Catarina Seguração, eu ataquei Partido sem sentimento, ela nasceu Aperto o pé na ilusão, essa TV Ficou com meu coração, mas agora ela vai ver Só botar, botar, botadão Faz fazer a cicatrina, pendura o coração Só botadão, só botadão Faz fazer a cicatrina, pendura o coração O DJ mais safadinho do Megafunk Vai representando, dando coça de poça Desce, desce, maladeza Sobe, maladeza Vai representando, dando coça de poça Que tesão, que isso Tá de sacadoi Que tesão, que isso Tá de sacadoi Mete a boca no talento VJ Patrick Silva, Blumenau Santa Catarina Tá quase vou gozar Toma leite na sua parte Eu vou gozar Tá quase vou gozar Tá quase vou gozar Toma leite na sua voz Não se assusta Senta Na piroca Tu não se assusta Senta Na piroca Tu não é mais nova Tu já é manga madura A tropa tá na pista Fecha a cara Só malandro O DJ mais safadinho do Megafunk Escalpites vai pro sangue Enquanto eu vou de saco Vai me dando, vem me dando Vai me dando, vem me dando Escalpites vai pro sangue Enquanto eu vou de saco Princesa é sempre bem vinda Brota meu amor Chuquinha é sempre bem vinda Brota meu amor Nada mudou Papagaio é o setor Nada mudou Papagaio é o setor Vejei Patrick Silva Lumenau Santa Catarina Eu vou de bum Só da bum Tô de bum Tô cheio de tesão no pau Doido pá mebrou seu cu Tô de bum Só da bum Tô cheio de tesão no pau Doido pá mebrou seu cu Puta e a brava É que nós mesmo falamos Eu sou mesmo é doido Falamos Eu sou mesmo é doido Doido Desculpa o céu Doido 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 Doido